Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lindami Marques e o nosso atitude de hoje vai ser uma máscara infantil, feminina, né? Então, nós vamos começar marcando, fazendo um círculo com 21 centímetros de diâmetro. Então, eu peguei aqui esse prato meu, que tem esse exatamente esses 21 centímetros de diâmetro e vou usar como base para fazer o meu círculo. Então, bora lá! Nós vamos colocar, eu tô usando um lápis, aqueles que fazem marcação de costura, mas vocês podem estar usando uma caneta, um hidrocor, qualquer outra coisa que vocês tiverem aí para marcar o círculo de vocês. Terminando de marcar o nosso círculo, agora a gente vai cortar, né? Vamos pegar a nossa tesoura e recortar o círculo. E aí 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 Pronto, terminando de cortar, nós vamos dobrar o tecido em quatro partes e vamos recortar novamente as quatro partes. Pronto, terminando de cortar, nós vamos recortar novamente as quatro partes. Depois de cortado, nós vamos unir as partes que cortamos de duas em duas. Então, nós vamos unir essa parte arredondada. Vamos passar na máquina. Quem não tem máquina, pode passar na mão, que dá o mesmo resultado. Eu vou passar na máquina. Aqui. Vejam que eu já passei as duas partes, já costurei. E agora, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Então, eu ajeito um lado, ajeito o outro e junto as duas partes. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar o direito com o direito e o avesso vai ficar pra fora nesse momento. Nós vamos juntar as duas partes e vamos passar na máquina de novo. Deixando uma abertura pra depois a gente, quando terminar de costurar, fazer a vira. Pronto, passei a costura e agora nós vamos virar. Vamos puxar pela pontinha, empurrar com o dedo. É super fácil, só puxar com cuidado pra não descosturar. E pronto. E aí, agora a gente vai ajeitando, né? Empurra com a tesoura ou com um palito de churrasco que você tem em casa. Qualquer coisa que você achar que vai te ajudar a ajeitar aqui a costura pra não ficar feio. Então, aqui, depois que nós terminarmos de ajeitar, nós vamos passar uma outra costura pra fechar esse buraco que a gente deixou aqui. Ajeitar direitinho. Se quiser passar ferro pra ficar melhor, pra facilitar, você passa ferro. Se não, caso você consiga costurar sem passar o ferro, beleza. Se não, usa o ferro. Eu mesma não usei o ferro. Aqui, fui lá na minha máquina, passei a costura e voltei aqui pra mostrar. A gente vai dobrar, fazer tipo duas orelhinhas de um lado e do outro, deixando espaçozinho pra gente passar o elástico. Vou passar novamente na máquina e volto aqui pra vocês verem. Já passei, já voltei e agora nós vamos passar o elástico. O elástico eu fiz com 15 centímetros de comprimento. Por quê? É pra uma criança pequena. Assim, no máximo uns dois aninhos, uns três, depende do tamanho da criança. Se caso, você queira usar em uma criança maiorzinha, você vai ter que fazer uma máscara maior, né? Ou então, aumentar um pouco mais o elástico. Mas, corre o risco de ficar pequena no nariz e na boca. Aí, depois que passamos, com o auxílio da tesoura, eu passei, você pode passar com o grampo, com a presilha. E aí, no final, você vem e amarra a ponta. É bem facinho de fazer. Puxa e esconde aí dentro. Pronto. Super fácil. Do outro lado, faz a mesma coisa. Do outro lado, faz a mesma coisa. E aqui, pra nós finalizarmos e deixarmos... Um mimozinho, com charmezinho, na nossa máscara. Nós vamos pegar a agulha e linha. E vamos costurar um lacinho. Podemos colar também com a cola quente. Porém, a cola quente corre o risco de soltar mais rápido, assim. A agulha é melhor, mais segura, eu acho. Então, a gente costura, dá uns pontinhos assim por dentro. Deixa bem seguro, que aí a gente pode lavar até na máquina, que eu sei que não vai soltar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Música E é isso gente, olha só como ficou uma gracinha Ficou ou não ficou um mimo? Então aqui a gente vai tirando as sobras de linha que ficou Pra dar um acabamento legal Eu amei, gostei muito do resultado E você? Gostou? Fala aqui pra mim nos comentários Deixe seus comentários, seu like Compartilha com as suas amigas E fiquem com Deus, eu adorei fazer Espero que vocês façam e gostem também Um beijo gente, tchau Tchau